E aí galera, tudo bem? Me chamo Yago Matiz e bem-vindo a meu canal de Yact. Agora eu vou estar reagindo ao vídeo do canal do Terracion. E o vídeo que eu vou estar reagindo é YTPB e Red Crescer é um Terror. Nossa, já falei errado. Vou estar deixando o vídeo original aqui na descrição, tá? Caso você queira assistir ou se inscreva no canal do Terracion. E caso você ainda não se inscreveu no meu canal, já se inscreve aí pra estar mais no Jogar 10K, ok? Já que você já clicou. Então vamos aí. Já comentou o vídeo aí na descrição. Na descrição. Já comentou o vídeo aí nos comentários. O nome do vídeo, tipo, qualquer vídeo que eu vou estar reagindo pra vocês. E o canal de parceiros está na descrição. Caso você ainda não conhece ou já se conhece e ainda não conhece outras caras. Só tem muitas pessoas aí no parceiro, tá? Então vou começar aqui, você vai ganhar relações. Go! Abertura clássica dele, né? Eu acho. Pixar. Regra número 1 na minha família. Suar meu pai. Eles são os seres supremos que te deram AIDS. Se sacrificaram tanto pra pôr um tetris sobre a sua cabeça. Comer seu pai. Mas o que é isso? O que pode fazer pra retribuir é... Quando deu, pai. Eu estou no limite. Eu não tenho... Ah, mano. Que merda. Eu sou o menino. Vai tomar seu rap. Sempre não corre, não é? Isso dá uma cadeia. Eu não posso mais vacinar. Eu sou uma jovem muito puta. Uma tona. Nerd doida. Eu aceito e abraço todos os rótulos. Nerd. Enfim, quem liga pro tutão ou qualquer um acha? E nada vai impedir que eu consiga... O que é isso, velho? O que é isso, velho? O que é isso, rapaz? Eu só tô muito... Você tá da... Pilada. Essa é foda que a putaria comece. Nós somos foda, mano, mano, mano. É, mas os ingressos do show tão assim... Um zilhão de xô-xô tão... Vamos no karaokê outra hora, eu prometo. Ok, tá a meta. Tá a meta. Ai, que merda. São os membros? Aí sim, cara. Assinando o Rolicheta, você vai ter um PUP exclusivo. Se você curte meus PUPs, é extremamente importante. Se você me ajudar a manter esses vídeos... Quase todos eles, vontade de monetizados. Tem uma opção aqui que ninguém liga. Esse coraçãozinho aqui, ó. Isso aqui significa que vocês me amam. Confia. Isso aqui é uma maneira de você retribuir diretamente. Tipo, você gostou do vídeo, você retribui, cara. Aqui tem a opção de 2, 5, 10 e 50. E se você quiser receber PUPs extras, é só assinar o canal. Obrigado por assistir e até o próximo. Beijo na bunda. Beijo na bunda, mano. Aí sim. Caraca, o vídeo do Terrac, mano... Finalmente, né? Ele voltou aquele estilo clássico dele de fazer PUPs... Rápido e frenéticos, mano. Que eu já tava acostumado a assistir. Que eu não sou acostumado a reagir, Terrac. Porque o vídeo dele é tão engraçado que eu assisti todos os vídeos do canal dele. Aí eu fiquei um bom tempo sem reagir ao vídeo do cara aqui no canal. Acabei deixando esse... É, reagindo isso aí. Deixei esse vídeo aí por último. Que foi hoje que ele postou. E acabei assistindo e reagindo junto com vocês. E eu gostei demais do canal do cara. Eu gosto demais do canal do cara. Não sei por que eu fiz isso. E... Nossa, mano. Toma que volta assim a essas edições. Então, é claro. Espero que vocês tenham gostado do mesmo do vídeo, tá? Se você gostou, se inscreve no canal do cara aí que eu tô aparecendo na tela pra vocês. E vídeo original também. E caso você ainda não assistiu o meu último vídeo, também vai estar aparecendo na tela. Caso você queira assistir. E meu canal aí pra me ajudar a se dedicar, tá bom? Já que você já se inscreveu. Então, vou te ver, pessoal. Até o próximo vídeo. Fui.